Vamos de mais informação ao vivo, vamos a Blumenau com o Moisés que dá o alerta pra gente com esse aumento de casos de dengue também aqui em Santa Catarina. E a Prefeitura lá em Blumenau está planejando novas ações de combate ao mosquito transmissor da dengue e a gente vai saber agora. Moisés Stucre, uma ótima tarde de sábado, a informação ao vivo no Balanço é contigo, Moisés. Alô, Zanotto, ótima tarde pra você também, boa tarde pra todos que nos acompanham. Olha a batalha contra a dengue, não só em Santa Catarina, mas em Blumenau também está muito difícil de ser travada, viu? A gente tem aqui na cidade um dos piores cenários desses últimos anos para o mês de janeiro, de acordo com a Secretaria de Saúde aqui do município de Blumenau. Só pra gente ter uma ideia, Zanotto, neste mês, Blumenau está com 418 focos do mosquito Aedes aegypti e 69 casos confirmados de dengue. E duas pessoas, inclusive, estão internadas em hospitais aqui da cidade em estado grave, de acordo com a Secretaria de Saúde, né? Só pra gente comparar, na mesma época de 2023, ano passado, em janeiro, eram apenas 176 focos e 4 casos confirmados, né? Por isso, a Prefeitura de Blumenau, então, na próxima segunda-feira, vai fazer uma transmissão pra toda a população e vai aí colocar em ação algumas medidas, né? Vai anunciar medidas pra que a população também possa contribuir no combate a esse mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, né? Algumas ações, o que vai acontecer? A Prefeitura vai intensificar as campanhas de mídia aqui pelo município, 161 palestras vão ser realizadas em escolas, a busca por focos do mosquito também está sendo auxiliada e vai ser fortalecida por meio de drones, utilizando aí a tecnologia justamente pra identificar esses focos aqui na cidade. Recolhimento de entulhos, então, uma campanha muito forte e as secretarias vão estar envolvidas diretamente, Secretaria de Obras, Secretaria de Manutenção e Conservação Urbana vão estar incluídas e embutidas pra fazer esse recolhimento de entulhos nos terrenos, né? E também, de acordo com a Prefeitura, o maior problema ainda é no quintal das pessoas. Por exemplo, a limpeza, essa verificação tem que ser feita pelo menos uma vez por semana, porque tá chovendo bastante e aí essa chuva acumula água e aí o foco do mosquito também continua presente. Até porque, de acordo com a Vigilância Epidemiológica e a Coordenação de Combate à Dengue, um ovo do mosquito Aedes aegypti pode ficar num local, numa superfície aí, até por um ano. Então, algumas ações sobre conscientização vão ser implementadas com mais força aqui na cidade de Blumenau. Bom, pra gente dar um panorama geral no estado de Santa Catarina, os casos de dengue continuam crescendo, infelizmente, aqui no nosso estado, na última quarta-feira, dia 31, o governo de Santa Catarina divulgou os dados consolidados do dia 29 de janeiro deste ano, né? Constatando aí um crescimento de 646,5% nos casos prováveis em relação ao mesmo período de janeiro de 2023. Só pra gente ver, ó, no dia 31 de dezembro de 2023 até o dia 29 de janeiro deste ano, foram identificados 7.185 focos do mosquito Aedes aegypti em 182 cidades. Ao todo, 154 dos 295 municípios catarinenses estão infestados pelo mosquito. Como os dados, né, foram consolidados no dia 29, não constam mais duas mortes no estado. Foram confirmadas essas duas mortes em Joinville, ou seja, o estado este ano já tem três mortes por dengue, todas na maior cidade aí, Joinville, infelizmente, registrando essas três mortes. A região norte, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, é a mais afetada pela doença e vai ser a primeira a receber, então, as doses da vacina contra a dengue do Ministério da Saúde. Zanotto, é importante ressaltar o trabalho da população em relação ao combate do mosquito. Ontem eu estava entrevistando justamente a coordenadora de combate à dengue aqui de Blumenau e ela me disse uma coisa que chamou muita atenção, pelo menos a minha atenção. Ela falou da vacina, ela disse, ó, a vacina vai ajudar? Vai. Mas não vai resolver até porque o mesmo mosquito, ele transmite dengue, mas transmite chikungunya, transmite outras doenças também que podem evoluir para formas graves. Então, Zika, por exemplo, e ela disse, então, que o trabalho da população em manter os quintais de casas, das residências limpos, é de fundamental importância para que todos nós consigamos juntos combater o mosquito da dengue. Até porque a vacina é contra a dengue, mas existem essas outras patologias também que podem evoluir para casos mais graves de outras doenças. Zanotto. Certo, Moisés, obrigado, então, pelas suas informações, dando uma geral nessa questão da dengue. Aqui a produção me confirma que tínhamos um outro caso com óbito também, né, em Araquari, um outro município, então, que entra para essa contabilidade negativa, infelizmente, nesses casos onde pessoas perdem a vida em virtude dessa doença que castiga e muito.